Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode resolver o problema do Instagram. Não é possível carregar o feed, é muito rápido, é muito fácil. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui na sua Play Store, certo? E você vai clicar aqui na sua foto de perfil. Após isso, aqui embaixo, de conta do Google, meus apps e jogos. Então, meus apps e jogos. Aqui em cima você vai selecionar entre essas opções, atualizações. Então, você clica em atualizações e depois disso aqui você vai localizar o Instagram para você atualizar ele. No meu caso, ele já está totalmente atualizado, porém no seu caso ele provavelmente não está. Então, aqui você vai identificar. Vamos supor que aqui ele seja o YouTube Studio, eu vou clicar em atualizar. Ele já vai começar aqui o processo de instalação, certo? Aí você espera ele chegar até o final e ele instalar, que ele já vai parar aqui embaixo como um aplicativo atualizado, certo? Após isso, você não vai abrir ele diretamente, certo? O que você vai fazer? Você vai abaixar aqui e vai clicar em configurações. Após isso, você vai localizar aqui aplicativo. Ok? Então, aqui você entra em aplicativos e depois você vai pesquisar aqui em Instagram. Então, você pesquisa em Instagram, clicou em cima de Instagram. No caso, você entra aqui nesta parte se for um iPhone, ok? Então, aqui se for um iPhone você entra nesta parte, porém no Android é este mesmo processo. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em forçar parada. Então, você clica em forçar parada, forçar interrupção. Ele já vai fechar e forçar a parada do Instagram. E agora, o que você vai fazer? Clicar em cima em armazenamento. E aqui você vai limpar os dados e o cache do seu Instagram. Fique ciente de que quando você fizer isso, ele vai deslogar de todas as suas contas. E depois você vai ter que logar novamente. Ele não vai excluir elas. Pode ficar tranquilo e nem desativar elas. Ele só vai deslogar das suas contas e aí você loga novamente. Então, você clica em limpar dados e limpar cache. E depois você vai clicar aqui para entrar no Instagram. Que aí sim ele já vai ter resolvido o problema aqui do seu feed no Instagram. Mas e aí? Você conseguiu resolver o problema do Instagram? Não é possível carregar o feed? Comenta aí embaixo. E também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Para você receber outras dicas úteis. E também fortalecer o canal. E aí? E aí?